Eu pedi para cantarmos hoje no dia do batismo de Jesus, um canto bonito que vem da nossa infância para alguns, um canto do Padre Zezinho, querido Padre Zezinho, a quem mandamos também um abraço e todo o nosso carinho e respeito. Este canto quer nos ensinar e nos fazer como que um caminho catequético para entender um jovem galileu, um jovem galileu que foi incompreendido, que foi maltratado, que foi caluniado, que foi difamado, que foi perseguido, um jovem galileu que foi torturado, que foi julgado num julgamento cheio de embustes e injustiças, que foi condenado a pior pena que poderia existir, um jovem galileu que foi condenado a morte e que morreu vergonhosamente pregado numa cruz, um jovem galileu cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, que chamou atenção e suscitou amor e ódio, incompreensão, perseguição, mas que nunca desistiu e sempre caminhou para viver o que começou no seu batismo, a ser sinal do amor de Deus. Cantemos. Um certo dia, na beira-mar, apareceu o jovem galileu, ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar o jeito que ele amava, seu jeito simples, seu jeito simples, de conversar, tocava, tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos tinham que lembrar que alguém pudessem. Pelo menos o jovem pregador, que tinha tanto amor, que tinha tanto amor. naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de saque, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar, histórias tão bonita, seu jeito amigo, de se expressar, enchia o coração de bastão, de bastão infinita, e seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. naquelas ruas, naquele chão, naquele poço, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer, a paz e a esperança, seu jeito puro, de perdoar. e seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos tinham que ser o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. um certo dia, um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem galerê. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto, que o louco, que foi o mal e o narrador, que tinha tanto amor. E naquele chão, ele levou o jovem pregador, seu nome era Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões cruzeram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo de Jesus Que tinha tanto amor O mundo ainda tem medo de Jesus Glorioso, ressuscitou E após três dias a vida ele voltou Ressuscitado Não morre mais Não morre mais O que está junto do pai Pois ele é o filho eterno Mas ele vive em cada lar E onde se encontrar um coração fraterno Proclamamos Proclamamos a Jesus de Nazaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o Cristo e a razão da nossa fé E um dia voltará E um dia voltará E um dia voltará Jesus nunca vai nos deixar Caminhemos e lutemos com muita fé Jesus está conosco Ontem, hoje e sempre Amém